Por que que estão fazendo tanto esse contrabando de agrotóxico? A gente sabe que o COD sempre está aí na busca de apreensões de drogas, grandes apreensões, patrulhando aqui o estado inteiro, mas realmente essa carga de agrotóxico, uma tonelada e meia prendida, tem um grande valor, 100 mil reais aí, até mais. Vamos conversar agora. Boa noite, Tenente Wellington. Vocês encontraram esse agrotóxico lá em Lusiana, numa estrada, numa rodovia estadual? A gente quer entender, a Silvia também perguntou, por que que o agrotóxico está sendo tão visado em relação à droga, está até bastante apreensão. Boa noite, Débora, Silvia e a todos que acompanham o Cidade Alerta Goiás. Então, o estado de Goiás é um grande produtor rural, um dos maiores produtores de soja do estado de Goiás. Aliás, do país, né? Então, na data de hoje, o comando de operação em divisas, em patrulhamento aí na rodovia, na região leste do estado de Goiás, nas proximidades ali do entorno sul do Distrito Federal, abordou três veículos em atitude suspeita, três veículos tipo picape-estrada. E dessa abordagem resultou na apreensão desse... de uma tonelada e meia de defensiva agrícola, de procedência duvidosa. É material esse contrabandeado. Via de regra, a origem é do nosso vizinho Paraguai. E essa carga seria comercializada na região nordeste do estado, de Goiás e no estado da Bahia. E exatamente, a gente tem visto ali, sem procedência, sem nota fiscal, não pagando impostos, mas eles continuam fazendo esse contrabando para poder lucrar. E isso tem crescido porque realmente, então, tem demanda. O agrotóxico é algo que está tendo uma grande procura por conta dessas inúmeras plantações que a gente tem no país todo, principalmente no centro-oeste. Exatamente, Débora. O agrotóxico, ele movimenta grandes valores. A compra legal dele depende de uma certa burocracia. Então, os receptadores, vamos dizer assim, preferem essa modalidade de comprar sem a documentação, sem passar pela parte burocrática e sem recolher os impostos. Quatro pessoas foram detidas, levadas para a delegacia de Luziano. O que elas disseram em relação a esses produtos? Quanto que elas ganhariam para fazer esse transporte? Ou elas realmente, qual que era a participação? Nessa ocorrência, os presos não informaram quanto eles receberiam por esse transporte, mas, como sempre, a alegação é que estavam apenas fazendo o transporte. E a carga era avaliada em 100 mil reais mesmo? Exatamente, 100 mil reais. Está aí, Silvia, uma grande apreensão, mais uma. Não é só droga, que o pessoal do COD vai atrás. E agrotóxico está no ranking, aí no topo, da lista de buscas e de apreensões que o pessoal está fazendo aqui.